Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixa e hoje nós vamos para mais um episódio do modo campanha de Show of Thieves, mano! E hoje nós vamos continuar o nosso modo campanha. A missão que nós vamos hoje é a Wild Rose. Para a gente saber como que começa, é só entrar em reputação. Entrando em reputação, vai em Grandes Lourotas e vai lá na campanha 5 Wild Rose. Seria a rosa selvagem, né? Está dizendo que nas memórias da Capitã Briggs, diz que faz menção da Wild Rose. E a Wild Rose, ela tinha uma amiga aí, pessoal, que seria a Madame Olive. Lembrando que não é a Olivia, como lá na Madame do Pulder Outpost. É a Olive, que vai estar no Sanctuary Outpost. Então, vamos procurar a Madame Olive, lá na Barraca da Ordem 10 aulas, mas em Sanctuary Outpost. Então, lembrando que se você está gostando do modo Stories of Thieves aqui no meu canal e quer colaborar aí, é só clicar no gostei e se inscrever no canal e vamos embora para a nossa jornada. Chegando em Sanctuary Outpost, na Barraca da Madame Olive, a gente inicia sempre pegando aquele livro que fica ao lado, né? Sempre lembrando que eu fiquei um tempão aí na primeira vez para conseguir pegar o modo história, falando com a pessoa. Não é falando com a pessoa, é sempre um livro que fica, sempre um livro que fica próximo aonde a pessoa vai estar. Lembrando que se você quiser ler aí o modo história, é só você ir pausando o vídeo e dando aí, dando uma olhada no vídeo. E enquanto ela fala aí, galera, então, vocês estão curtindo o modo história? Como é que tá sendo aí para vocês? Eu tô gostando demais fazer essa série. Essa vai ser a primeira série que eu vou começar e terminar porque eu já tive uma aí que eu tentei fazer do Star Wars e devido direitos autorais eu não pude continuar, mas vamos que vamos para essa parte do modo história. Esse até então, essa eu até fiquei surpreso porque foi uma missão bem tranquilo de fazer, galera. Tipo, foi basicamente pegar as instruções e ir na ilha achar o tesouro. Pegar as instruções e na ilha achar o tesouro. A gente passou mais tempo tretando com o Kraken, com o Megalodonte que a gente encontrou no caminho do que com a missão em si, né? E agora a gente já tá bem, bem Kraken em pegar o Kraken, né? Se vocês quiserem depois um vídeo aí de dicas para enfrentar o Kraken, é só colocar aí que eu vou dar o passo a passo para vocês, se vocês quiserem, de como a gente enfrenta o Kraken com facilidade. Então, vamos que vamos. Pegamos o livro de instruções para a primeira parte do nosso modo história. Primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte, para vocês desvendaram o mistério. Existe algo que fica colado em papéis na frente do livro e coisas que estão escritas no livro. Tá vendo que tem, ó, inscrições e um desenho, inscrições e um desenho. Então, tem uma separação entre coisas que estão escritas no livro e coisas que estão nas folhas coladas. São pessoas distintas que escreveram. Então, encare como pontos de vista diferentes, que vão te dar informações diferentes. Primeiro ponto é Sand Shalom. Ela está escondida em Sand Shalom, perto das Pedras ao Norte. Então, vamos embora. Juntos em Shalom Now, nós vamos encontrar aí a ilha de Sand Shalom. Então, vamos que vamos. Chegando juntos em Shalom Now, como está lá dizendo no nosso livro de instruções, nós vamos procurar as ilhas ao norte, mano. Então, vamos que vamos. Vamos dar uma olhada aí, conferindo. Perto das Pedras, mais ao norte. Então, a gente pega a nossa bússola boladíssima, dá uma olhada ali, verifica mais ao norte e vamos que vamos. Tá vendo aquelas pedras ali, ó? É mais ou menos aquelas pedras que nós vamos chegar lá. Então, estamos ao norte, estamos às pedras. Tome cavar para achar o tesouro. Na primeira passada, eu já achei aí o baú. Então, vamos que vamos. Vamos desenterrar aí o nosso baú. Já está entalhado ali. Você vê que tem entalhado dois corações do baú. Bem bacana. Vamos terminar de desencavar, de desencavar, de desenterrar ele aí por completo. Aí, ó. Aí sim, ó. Desenterrando por completo. Vamos pegar e vamos levar lá para o barco, que com certeza deve ter alguma coisa dentro. Abrindo o baú, tem o próximo passo, as próximas instruções, as próximas páginas, com as pistas do que a gente precisa. Cara, é muito bacana. Essa aí é muito bonita, esse modo história. E eles contam a história. Depois, se vocês quiserem, no qual a hora que estiver lendo, eu recomendo vocês leem a história toda. Que é uma história muito bonita, cara. Muito legal a história. Preste atenção nessa página. Nosso primeiro beijo e depois vem a página seguinte. A discussão. Nesse ponto é o seguinte. Para vocês encontrarem a ilha, ela fala duas ilhas e ele fala duas ilhas. Ela fala ali Clock Hollow e Ripper Cay. Ele fala Security Island e Discovery Rigged. O que a gente fez? A gente pegou e cruzou um X entre essas quatro ilhas. Porque na outra página ela fala, tipo assim, chegamos ao meio termo. Então, a gente cruzou essas quatro ilhas e mais ou menos no meio tinham umas duas ou três ilhas. A ilha que se aproximava, as características geográficas ali, no caso de ter a pedra ali, era Twin Groover. Então, por que a gente também deu a opção de Twin Groover? Porque Twin é gêmeos e a gente negocia esse negócio de alma gêmea. E de acordo com o desenho do livro, ela diz ali no desenho que está entre duas pedras. E a única ilha que tinha entre essas duas pedras era essa aí de Twin Groover. Tá vendo? As duas pedras ali. E elas estão no meio. Então, o nosso jovem aí, o Rui, já conseguiu encontrar, o meu irmão conseguiu encontrar o primeiro artefato ali desse tozouro. E esse é uma da maior história onde você encontra mais coisas, né? Você encontra primeiro o baú, depois você encontra dois artefatos, depois mais dois artefatos. Então, é bastante coisa que a gente tem para encontrar, mas a gente não teve tanta dificuldade. Contra uma caixa de música, agora preste atenção, nosso primeiro beijo. Tá vendo nessa parte aí, nosso primeiro beijo? E não tem mais dica nenhuma, só tem nosso primeiro beijo. Se você for lá atrás, nas páginas de trás, ele está dizendo, quando ele conta a história dele, e ela fala, Olivia, ele me beijou. Então, essa é a primeiro beijo deles. Que eles derrotaram o Capitão Kent em Quick Shot. E depois, eles foram reabastecer em Lagun de Twisper. Então, abastecendo em Lagun de Twisper, e ele me beijou. Foi o primeiro beijo deles em Lagun of Twisper. Então, nós vamos para essa ilha ali. Chegando em Lagun of Twisper. Twisper não, não sei. É, vocês entenderam, né? A pronúncia não está certa, mas vocês entenderam. Chegando da ilha de Lagun aí, né? De acordo com o desenho, está mais ou menos no meio entre duas árvores. E aí, meu irmão conseguiu aí, mais uma vez de primeira, desenterrar o tesouro aí, ó. É uma caixa de especiarias. Daí, o que a gente tem que fazer? Bem tranquilo. Pega as caixas de especiarias e leva para a Madame Olive. Lá no Sanctuary Outpost, que foi o primeiro ponto de partida do nosso modo história. Quando eu estava entregando essa parte para ela, e ela começou a falar, e eu reparei que ela ia fazer uma magia ali. Eu falei, com certeza vai ser parecido com a outra história que a gente já fez, que foi a segunda missão da Madame Briggs. Com certeza ela vai demisturar os negócios ali e vai fazer uma bússola. Eu já imaginava isso. Quando ela começou a fazer essas movimentações, eu falei, iiiiih, estou sentindo que vai aparecer mais uma bússola para a gente. Então ela começou a fazer os feitiços ali, né? Da Ordem das Almas. Para nos entregar o artefato que vai nos ajudar com a continuação da nossa história, da nossa jornada. Olha lá, isso vai guiar a gente até lá. Na história, conta que eles não conseguiram ficar juntos por causa da Capitã Ruggs. Por isso que eu acho que é bacana vocês lerem a história do livro toda, que é bem bacana a história. Então, como já esperado, como já imaginado, pegamos a bússola parecida com aquela bússola da Madame Briggs, que é uma bússola que aponta ali para onde a gente tem que ir, para a direção específica que a gente tem que ir, muito parecido com aquela bússola do Jack Sparrow lá. Então, chegando aí, é bem tranquilo. Essas ilhas eu não vou falar o nome, galera, porque com certeza vai mudar o nome da ilha para vocês. Com certeza para vocês vão ser outras ilhas com outros nomes. Mas é bem tranquilo, você chega mais ou menos próximo da ilha que você acha que é e passa na lateral, a bússola vai virar para dentro da ilha. Então você sabe que ali já ancora e desce. Confesso que nessa hora eu fiquei emocionado. Ela estava ali com a mão no peito, ali na direção do medalhão, cara. Ela morreu com a mão no coração, segurando o medalhão. Achei, caraca, muito bonita, cara, essa pararte. Daí você pega o medalhão e como diz na história do livro lá, são duas partes do medalhão. Então, uma parte é essa aí que a gente pega e a outra parte vai estar no outro ponto que você vê que a bússola já está apontando para o próximo ponto. Daí a gente pega esse papel que está na mão dela, que é a continuação da história, mas como história, como conto ali, essa parte já não tem ligação com o nosso objetivo. Nosso objetivo basicamente é seguir para onde está a bússola. E chegando na bússola, no local da ilha, como eu disse, eu não vou falar o nome da ilha, não é por conta de mistério, porque com certeza para vocês vai ser uma outra ilha diferente. E basicamente é só seguir para onde a ilha está apontando. Então é só você correr e chegando na ilha, dentro da ilha, você continua seguindo para onde a ilha está apontando. Quando eu comecei a chegar nessa ilha aí, cara, eu vi essas caveiras e eu falei, cara, vai aparecer uma caveira forte igual a Briggs. Será que vai? Porque a Briggs, vocês lembram que a gente tomou uma coça, mano, da Briggs. Demoramos para caramba. Para vocês verem o tempo que a gente demorou, o David Jones lá do Gameplay RJ, ele também fez aquela missão da Briggs. E ele fez tudo lá, o Vivaço gravando e fez o vídeo acho que de 40 minutos tentando, ou 30 minutos, tentando derrotar a Briggs, porque ela é muito forte, mano. Aí eu falei, cara, vou pegar mais uma caveira forte dessa. Quando eu vi ali, eu falei, se prepara que a briga vai ser boa. Então vamos que vamos. Eu botei o Bacamarte e vambora para cima dessas caveirovas que quiser ir, né. Tem um monte ali de caveira, eu já comecei a ficar preocupado. Daí eu vou derrotar as caveiras em volta e vou mudar uma focada nela ali também, né. O Rod, né. E ela dizendo que ele é meu, ele é meu. Olha só que ela não queria que eles dois ficarem juntos, que o, acho que é o Jorge o nome dele, né. Que o Jorge e a Rose ficassem juntos, mas... Quando ele dropou, eu falei, não acredito, a gente conseguiu, foi tão simples assim. E aí tem o lado dele do pingente, né. Tem o lado dela e o lado dele do pingente. Eu coloquei aí em cima do banco para ficar bem visível. Vamos terminar de passar essas caveirovas que quiser ir. Aí, bem tranquilo. Agora, basicamente, é pegar o medalhão e levar para a Madame Olive no Sanctuary Outpost. Então vocês veem que esse modo história foi bem tranquilo. Foi bem relax de fazer. Bem tranquilo. Até agora foi um dos mais tranquilos. Agora, eu não sei se ele foi também tranquilo, ou se a gente que se acostumou com o raciocínio do South Thieves, né. Porque depois você pega o jeito ali, a gente... Não sei se a Vitória estava inspirada em desvendar os mistérios, né. Porque a Vitória que sempre desvenda todos os mistérios. A maioria dos mistérios foi ela que desvendou. Então, não sei se a gente está se acostumando com a história do South Thieves, com os mistérios do South Thieves, mas essa foi bem tranquila da gente conseguir. O mais difícil foi fazer aquele cruzamento entre as ilhas, né. Quando ela fala que ficamos no meio termo. Foi fazer aquele cruzamento entre as duas ilhas ali. Então, foi bem tranquilo de fazer. Lembrando que para você pegar todos os itens de cada modo história, vocês tem que fazer cada missão cinco vezes, né. Porque cada missão tem umas questões que tem umas páginas e umas anotações no meio da missão. Então, no meio das missões, você tem que ir procurando essas páginas de anotação. Para você ir pegando todas as páginas de anotações e fazer a missão cinco vezes. Aí você ganha um item de uso pessoal e um item de uso para o barco. Ganha dois itens em cada missão. E nessa missão aí, o item que ganha é o item, uma bússola. E se eu não me engano, é um leme, cara. Um timão, né. E um timão muito bonito com uma rosa, assim, sabe. É bem bonito o timão que ganha nessa missão aí com um desenho de uma rosa. Então, essa parte é bem emocionante também. Essa missão é uma missão bem emocionante. É um modo bem bacana. Ela diz que ela não sabe se ela vai conseguir vencer a maldição. E uma das coisas que me deixou bem curioso no modo de história dos self-tieves é saber qual é a maldição. Saber o que que vem, né. O que que... Por que que a Briggs ficou amaldiçoada? Porque quando ela tá lutando, ela fala que eu não queria isso, eu não queria isso. Então, saber por que que a Briggs ficou amaldiçoada e por que que essa galera também ficou amaldiçoada, né. E aí a parte bem bacana, ó. Bem da hora, galera. E aí finalmente ficaram juntos, cara. Estão livres da modição da Rooki. Muito da hora. E essa aí foi bem emocionante essa. Nossa, eu fiquei emocionada em duas partes ali. Primeiro na parte quando você encontra a Rude Rose, bem bacana. Porque ela tava ali com a mão no peito ainda, segurando o medalhão. E nessa hora ali que elas ficam livres da maldição. Então, esse foi bem mais tranquilo. Foi um modo assim que foi bem relax de fazer o modo de história. E aí, vocês estão curtindo o modo de história dos self-tieves? Eu tô gostando demais. Eu tô achando muito bacana o modo de história dos self-tieves. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui nesse modo de história e não viu os outros, eu lhe aconselho a assistir os outros na playlist que vai aparecer na tela final. Obrigado por assistir. Valeu, falou e até a próxima.